Você tem um sexto sentido. Não, não fica vendo pessoas mortas por toda parte. É ele que mostra onde as várias partes do seu corpo estão no espaço. E é graças a ele que você consegue subir um lance de escadas ou colocar a mão no nariz com os olhos fechados. Suas cordas vocais só produzem um zumbido. Seu nariz, boca e garganta é que determinam como sua voz será. Se ela for grave, suas cordas vocais são mais espessas e suas cavidades são maiores do que o normal, fazendo o som ressoar. Quando você acorda, terá esquecido metade do que sonhou. Após 10 minutos, já não se lembrará de 90% do sonho. Quando você fica corado de vergonha, o revestimento do seu estômago fica da mesma cor. Isso acontece porque seu sistema nervoso aumenta o fluxo sanguíneo do corpo. Seus folículos capilares têm os mesmos receptores das suas fossas nasais. É por isso que seu cabelo também consegue sentir cheiros. A madeira de sândalo pode ajudar a desenvolver esse superpoder. Dos 5 milhões de folículos capilares presentes em seu corpo, apenas 100 mil ficam na cabeça. Um ser humano comum come cerca de 35 toneladas de comida ao longo de sua vida. Isso equivale a 3 ônibus escolares. Por mais que você tente, jamais conseguirá fazer cócegas em si mesmo. Isso porque seu cérebro prepara o corpo para receber as cócegas. E o ajuda a evitar aquela reação típica. Desculpa, de risada. O cabelo humano é tão forte que consegue aguentar um peso de até 100 gramas. Se o seu couro cabeludo tivesse essa força toda, você conseguiria segurar dois elefantes com ele. Seu olho tem 256 características únicas e seus dedos apenas 40. É por isso que o escaneamento de retina é mais confiável do que o de digitais. Metade da força da sua mão está no seu dedo mínimo. Mesmo assim, o polegar continua sendo o dedo mais importante. Não dá pra pegar nada sem ele. Se esticar os braços para os lados, você verá que a distância da ponta do dedo médio da mão esquerda até o da mão direita é igual a sua altura. Um ser humano comum produz saliva suficiente para encher duas piscinas ao longo da vida. Ei, pode mergulhar! Sua coluna tem uma excelente memória. Ela grava sua postura, tornando bem difícil mudá-la para melhor. Herdamos os arrepios de nossos ancestrais que viveram há muitos e muitos anos. Os pelos deles ficavam em pé para fazê-los parecerem maiores e mais assustadores perante os inimigos. Os gatos se bilam e arqueiam as costas pelo mesmo motivo. Seu pulmão esquerdo é um pouco menor do que o direito para abrir espaço para o coração. O pulmão direito tem três lobos e o esquerdo apenas dois. Os dois são protegidos pela sua caixa torácica. Da próxima vez que estiver soluçando, tente recostar em uma cadeira. Tomar água do outro lado de um copo também ajuda a acabar com eles. Você consegue viver facilmente sem um apêndice, estômago, um rim ou um pulmão. Bom saber que temos estepes no corpo. A sobrancelha humana dura cerca de quatro meses. Depois disso, você recebe pelos novos. Assim como outros humanos, você tem o superpoder de brilhar no escuro, principalmente no fim da tarde. Seu rosto é a parte que mais brilha. Mesmo assim, esse brilho ainda é fraco para ser captado a olho nu. O som das batidas do seu coração é, na verdade, o barulho das válvulas se abrindo e se fechando dentro dele. A letra dessa música é... Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Quando está respirando, o tubo que leva ao estômago se fecha. Quando está engolindo, a passagem que leva aos pulmões se fecha temporariamente. Menos de 1% de todas as pessoas do mundo nascem com o coração no lado direito do peito e não no esquerdo. Você pisca de 15 a 20 vezes por minuto, ou 30 mil vezes por dia. Seus olhos têm os músculos mais rápidos do corpo. Esse ritmo cai para 5 piscadas por minuto quando está olhando para uma tela de computador. Seus olhos têm cor graças a um pigmento chamado melanina. Quem possui olhos castanhos tem mais melanina do que os indivíduos de olhos verdes. Se os seus são azuis, significa que seu tecido ocular é totalmente sem cor. Seus olhos obtêm essa cor da mesma forma que a água e o céu. Eles dispersam a luz e refletem a luz azul de volta. A primeira pessoa de olhos azuis nasceu na Idade da Pedra, cerca de 7 mil anos atrás. Existem cerca de 3 milhões de glândulas sudoríparas em seu corpo inteiro. Muitas estão na sola dos seus pés, nas palmas das mãos, na testa, axilas e bochechas. Cada vez que você espirra, o ar viaja pelo seu nariz a uma velocidade de 160 km por hora. Não há cera na sua cera de ouvido. Ela é feita de gordura, células de pele, suor e sujeira. Nossa! Antes de se livrar dela, lembre-se de que ela protege o ouvido de bactérias e impurezas e o mantém lubrificado. O estresse e o medo aumentam essa produção. Se alguém inventasse uma câmera parecida com o olho humano, ela teria uma resolução de 576 megapixels. Seu cérebro consegue armazenar até 25 milhões de gigabytes de dados. O meu não. Você engole uma vez por minuto enquanto está acordado e três vezes por hora durante o sono. Isso totaliza até 600 engolidas por dia. Hum... Se você for canhoto, é bem provável que mastigue mais do lado esquerdo. Se for destro, exato, mastiga do outro lado. Suas digitais sempre irão se regenerar, não importa quantas vezes forem danificadas. Cada ser humano tem um modelo de sucos nas orelhas. Eles também soam de forma diferente, graças às células capilares microscópicas que ficam dentro do ouvido. Você precisaria de um microfone poderoso para ouvir o barulho que produzem. Seu jeito de caminhar é único. As máquinas conseguem distinguir facilmente seus tiques, quiques e balanços de perna que você usa a cada passo que dá. Seu olfato é responsável por 80% do gosto que sente. É por isso que qualquer comida fica sem graça quando você prende a respiração ou come dentro do avião. Nesse ambiente, seu olfato fica mais fraco. As mulheres têm mais facilidade em lembrar de rostos e tarefas, mas se esquecem facilmente do que foi feito. Nos homens, acontece o contrário. Seus olhos podem mudar de cor à medida que você envelhece, ou até dependendo do seu humor e alimentação. 300 bilhões de células novas nascem no seu corpo todos os dias. Isso que eu chamo de reciclagem. Seus dedos não têm nenhum músculo. As articulações deles se movimentam graças aos músculos que ficam nas palmas das mãos e nos antebraços. As unhas da sua mão crescem mais rápido do que as do pé. Isso acontece porque você as usa mais e porque elas têm mais contato com a luz solar e com o ar. Seus olhos enviam uma imagem 2D virada de cabeça para baixo para o seu cérebro. Ele é que a corrige rapidinho, transformando-a em uma imagem 3D virada para o lado certo, como estamos acostumados. Há mais células nervosas e conexões dentro do seu cérebro do que estrelas na Via Láctea. Se você resolvesse contar todas, precisaria de 3 mil anos. Para facilitar as coisas para o seu lado, aqui está o total. São cerca de 100 bilhões de neurônios. O espaço entre suas sobrancelhas é oficialmente chamado de glabela. Você fica mais alto de manhã do que à noite. A gravidade faz a cartilagem ao redor dos seus ossos ficar comprimida ao longo do dia, o que o torna mais compacto quando vai dormir. Caso você seja destro, as unhas da sua mão direita crescem mais rápido do que as da esquerda. Isso acontece porque você usa essa mão com mais frequência e tem mais chances de danificá-la. Na tentativa de proteger essa mão, seu corpo envia mais sangue e nutrientes para ela. Se você der uma quantidade saudável de passos todos os dias, terá coberto 160 mil quilômetros quando chegar aos 80 anos de idade. Isso equivale a 4 voltas ao redor do Equador. O maior músculo do seu corpo é o glúteo máximo. Ele fica na parte de trás do quadril e você está sentado em cima dele, mas... Deixe pra lá. O menor localiza-se no meio do seu ouvido. Sua principal função é estabilizar o estribo, que é o menor osso do seu corpo. É ele quem cuida da transmissão das ondas sonoras para o ouvido interno. Você passa cerca de 5 anos da sua vida comendo e um terço dela dormindo. Um adulto comum que pesa 70 quilos tem um esqueleto com cerca de 10 quilos. O restante é carne e gordura mesmo. Seu coração bate mais de 2 bilhões e meio de vezes ao longo de sua vida. A espessura da sua pele varia de acordo com a parte do corpo. As mais grossas ficam nas palmas das mãos e nas solas dos pés. E a mais fina localiza-se nas pálpebras. Sua pele leva de 28 a 30 dias para se regenerar totalmente. Mesmo se você tiver apenas menos da metade do seu fígado, ele ainda conseguirá se regenerar até voltar a ficar do tamanho que era. Suas papilas gustativas só vivem de 10 a 14 dias. Depois são trocadas. E aí tudo fica com gosto novo? Mesmo quando você está descansando, seu cérebro usa mais de 20% da energia do seu corpo para manter tudo funcionando. A função principal de processamento e transmissão de dados no cérebro é muito cara se considerarmos o custo de energia. O dedão do seu pé sustenta 40% do seu peso corporal. Sem ele, você correria mais lentamente, por menos tempo e com menos eficiência. Graças à gravidade zero, os discos que ficam entre cada vértebra expandem quando os astronautas estão no espaço. É por isso que eles podem ficar até 5 centímetros mais altos. Um corpo de um adulto comum abriga 7 octilhões de átomos. Isso dá 7 bilhões de bilhões. Ou o número 7, seguido por 27 zeros. Pode contar! Uma lagarta tem mais músculos do que você. São 4.400 contra 650. Sua visão periférica é quase totalmente em preto e branco. Isso porque grande parte dos cones detectores de cor fica no centro da sua retina e não nas laterais. Um corpo de um adulto comum tem gordura suficiente em suas células para reproduzir 7 barras de sabão. Seu suor não tem cheiro de nada. As bactérias que vivem na sua pele é que se misturam a ele e produzem aquele odor forte. Você fica com os olhos vermelhos nas fotos porque quando o flash da câmera é disparado, suas pupilas não têm tempo suficiente para contrair. Aí, uma grande quantidade de luz chega até a retina e é refletida de volta. Suas pernas ficam pesadas quando você sente medo por causa da adrenalina liberada em seu organismo. Ela ativa a reação de luta ou fuga. Seu corpo envia o fluxo sanguíneo para as regiões que você vai usar para agir ou para se proteger. As mulheres conseguem distinguir mais cores porque tem dois cromossomos X, enquanto os homens só possuem um. Mesmo se alguma coisa acontecer com um desses cromossomos, uma mulher ainda consegue enxergar as cores corretamente. É por isso que é muito raro encontrar mulheres daltônicas. Não importa o quão esguio ou fofinho você seja, todo mundo tem a mesma quantidade de células de gordura no corpo. Quando você se exercita e faz dieta, elas não somem, apenas encolhem, podendo voltar a crescer. Todos os músculos do seu corpo estão conectados a ossos nas duas extremidades, o que possibilita que eles puxem e criem um movimento. A única exceção é a língua. Parte dela está presa ao seu pescoço, enquanto a outra fica livre para fazer barulhos bobos. Aqueles pontinhos estranhos que você vê de vez em quando são chamados de moscas volantes. Eles surgem na sua visão por causa de imperfeições estruturais em alguma parte do olho que entram no caminho da luz. Isso piora com a idade. Uma mulher comum fala cerca de 20 mil palavras por dia, enquanto em média um homem fala só 7 mil. Isso acontece porque a região cerebral responsável pelas competências linguísticas e por interações sociais é maior no gênero feminino. Sozinhos, suas mãos e pés seriam bastante assustadores. Eles também contêm mais de metade dos ossos do seu corpo inteiro. Cada mão tem 27 ossos e cada pé 26. Seus polegares têm pulsação própria, pois existem grandes artérias dentro deles. É por isso que você não pode sentir a pulsação encostando o polegar no pescoço. Você passa 10% do tempo em que está acordado de olhos fechados. Sim, isso equivale às vezes em que pisca. Os humanos também usam a ecolocalização, assim como os morcegos e golfinhos. Com um pouco de treino, você consegue encontrar seu caminho em uma escuridão total, analisando o que está à sua volta pelo som que reflete em objetos. Uau! Preciso praticar isso! Em média, as pessoas levam 7 minutos para adormecer. Mas existem algumas técnicas que podem acelerar esse processo para até 120 segundos. Fisicamente, você até consegue enxergar seu nariz, mas seu cérebro prefere ignorá-lo. Caso contrário, ele ficaria no meio da sua visão. Além disso, ficaria desfocado. Cerca de 12% das pessoas não conseguem sonhar em cores. Havia mais pessoas com essa característica antes da invenção da TV colorida. Todos os nossos músculos relaxam ao mesmo tempo logo após adormecermos. Aí, o cérebro acha que estamos caindo e envia sinais rápidos para todos os músculos para despertá-los. É por isso que às vezes temos aquela sensação de estarmos caindo. Nós herdamos de nossos ancestrais dedos que se enrugam sob a água. Isso facilitava a pegada quando eles precisavam sobreviver sob a chuva. Os dedos dos pés ficam enrugados também, para podermos ficar em pé sobre superfícies molhadas. Muitos séculos atrás, as pessoas usavam os dentes do siso para mastigar plantas e raízes duras. À medida que os cérebros foram crescendo, menos espaço sobrou para abrigar esses dentes extras. Hoje em dia, basta cozinhar a comida. Todos os dias, uma mulher comum coloca cerca de 515 substâncias químicas sobre o corpo. Elas vêm em forma de desodorante, shampoo, condicionador, hidratante e outros produtos de beleza. A maioria é inofensiva. Você não espirra quando está dormindo, pois as células nervosas do seu nariz que ativam o espirro também estão dormindo. Da mesma forma, não dá para sentir cheiro durante o sono. Uma pessoa comum tem cerca de 250 pelos em cada sobrancelha, mas algumas sortudas têm um total de 1.100. São eles que protegem os olhos do suor e das gotas de chuva. Seu esqueleto se renova totalmente a cada 10 anos ou mais. Esse processo nunca para, mas desacelera com o passar do tempo. É por isso que os ossos ficam mais finos na velhice. Um adulto respira de 12 a 16 vezes por minuto. Isso dá um total de 17 mil a 23 mil respirações por dia. Se fosse possível esticar toda a sua rede de vasos sanguíneos, o comprimento dela seria suficiente para dar duas voltas na terra. Isso dá mais de 100 mil quilômetros. Seu corpo ficaria muito dolorido se você fizesse isso. As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. 35% delas são super degustadoras e têm mais de 30 papilas gustativas em cada pedacinho do tamanho de um furo de grampeador. Comparação interessante, não? Para elas, o açúcar é mais doce e o sódio mais salgado. As pessoas loiras têm um número maior de folículos capilares, cerca de 146 mil. O segundo lugar pertence aos donos de cabelos pretos, cerca de 110 mil folículos. Se suas madeixas forem castanhas, existem cerca de 100 mil folículos capilares sobre a sua cabeça. Com uma média de 86 mil folículos, os ruivos são os que têm cabelo menos denso. Com o passar dos anos, seus pés podem ficar maiores, o que não significa que seus ossos estejam crescendo. Isso acontece por causa do ganho de peso e dos ligamentos frouxos que tornam os pés mais achatados e largos com o tempo. Sabe aquela sensação de que o estômago está na garganta quando andamos de montanha russa? Não é só sensação, alguns órgãos sobem mesmo. Isso acontece com o intestino ou estômago, que ficam mais frouxos dentro do corpo, e isso não causa mal algum à saúde. Pelo menos é o que dizem. Seus dentes são cobertos por um esmalte que os torna tão fortes quanto os de um tubarão. A diferença é que eles não são tão afiados. Seu cabelo pode esticar até 30% de seu comprimento quando está molhado. Seu cérebro precisa constantemente de oxigênio e usa 20% de suas reservas do corpo. Quando você está tentando resolver um problema, ele pode utilizar ainda mais oxigênio, até 50%. Se você resolvesse esticar todas as rugas do seu cérebro, ele se transformaria em uma coisa lisinha do tamanho de uma fronha. Quando você ouve música, as batidas do seu coração entram em sincronia com o ritmo dela. Batidas musicais mais rápidas fazem o coração acelerar. Seu diafragma sofre espasmos de vez em quando, fazendo você inspirar mais ar de repente. A garganta se fecha, interrompendo o processo. É assim que os soluços funcionam. Ao contrário do que vemos em filmes, você não irá congelar instantaneamente se entrar no espaço sideral sem usar um traje de astronauta. O vácuo espacial é um grande isolante térmico, então você conseguiria se manter aquecido por um tempo. Só não abuse da sorte. Os átomos do seu corpo têm bilhões de anos de idade. Praticamente todos foram feitos em uma estrela, e muitos vieram de várias supernovas. Então, teoricamente, você é um monte de poeira estelar. Os cientistas ainda não sabem por que os humanos bocejam. A teoria mais popular diz que isso acontece para resfriar o cérebro e regular a temperatura corporal. Os humanos são os únicos animais com queixo. Até os chimpanzés e gorilas possuem mandíbulas menores que se conectam diretamente ao pescoço. Quando você respira, grande parte do ar passa por uma das narinas. Após algumas horas, ele começa a entrar pela outra, e elas continuam assim, se revezando. Seu nariz consegue captar cerca de um trilhão de odores com os 400 tipos diferentes de receptores de cheiro. O barulho que você ouve quando estala as articulações são bolhas de gás que estouram dentro delas. Hã, mais barulhinhos estranhos no corpo. Você queima calorias mesmo quando faz coisas simples, como respirar, ver TV e até dormir. Quando chegar aos 60 anos de idade, você terá perdido quase metade de suas papilas gustativas. É por isso que os idosos não sentem gostos diferentes ou amargos. Leva 0,05 de segundo para reconhecer um som. Isso é 10 vezes mais rápido do que piscar. É praticamente impossível destruir um fio de cabelo. Água, frio, corrosão, nada consegue acabar com ele. A única saída é colocar fogo nele. Ei, não passa isso! Cerca de 1% das pessoas não tem uma lente especial no olho e consegue enxergar ultravioleta. O famoso pintor impressionista Claude Monet pertencia a esse seleto clube. Quando você dorme em um lugar novo, metade do seu cérebro fica acordada. Isso acontece para que seja possível se levantar rapidinho para se proteger de alguma coisa ou de alguém. O jeito do seu espirro depende do tamanho do seu nariz. Quanto maior ele for, mais escandaloso será o espirro, porque mais ar entra e sai dele. Todos os estranhos dos seus sonhos são pessoas de verdade que você encontrou em algum momento da sua vida, a única coisa é que você não se lembra delas. Ao contrário das demais células, os neurônios não conseguem se substituir. Se você digitasse 60 palavras por minuto durante 8 horas por dia, levaria 50 anos para digitar o genoma humano. Isso me parece uma grande perda de tempo. Sabia que aquele pedacinho de pele entre seu lábio superior e seu nariz tem nome? É o filtro labial. Tem gente que consegue se orientar usando os campos magnéticos do planeta, assim como os pássaros. Eu? Não. Mal consigo usar o GPS.